Nós queremos agradecer a Deus por esse primeiro aniversário da Jornada Mundial da Juventude, que realmente é um grande acontecimento, um grande evento mundial, nacional e local. Eu creio que os belos sinais que nós vivemos estão muito presentes em nossos corações, no coração das pessoas e que recordam com muito carinho daquilo que aconteceu na Jornada Mundial da Juventude e até hoje levam a experiência vivida na jornada, nas suas falas, nas suas atividades, no seu trabalho. E ficou sempre como um sonho de que o mundo pudesse ser assim. Pudesse ser assim um mundo em que as pessoas respondessem o mal com o bem. Pudesse ser o momento das pessoas estarem na expectativa, na espera, na fila, também com tranquilidade, aguardando o seu momento com respeito ao outro. Pudesse ter também a preocupação com a limpeza, com a ecologia, como teve na jornada. Pudesse ter um tempo de tão poucos sinais de dificuldades ou de violência quase zerados na sociedade durante esses dias com milhões de pessoas pela cidade. E a beleza de jovens sadios que vivem nesse mundo de hoje com todas as necessidades de lutar pela vida, de ter trabalho, de ter locomoção, de ter preocupação com o futuro, mas cheio de vida e de alegria, testemunhando que vale a pena viver e que a base de tudo está na sua vida de fé com Jesus Cristo. Então, realmente, para todos nós, eu agradecer a Deus por isso. Realmente foi Ele quem conduziu a jornada. Nós fizemos nosso projeto, nossa programação, aquilo que pudemos fazer. Sabemos que tudo foi mudado de última hora, tanto de última hora como também antes também. Mas o Senhor foi conduzindo e saiu como saiu, graças a esse dom de Deus. E nós queremos, portanto, celebrar isso, celebrar essa presença. Tem alguns jovens de outros países que estão vindo para cá para estar junto nas paróquias que eles foram hospedados para comemorar o ano da jornada. Teremos aqui na cidade, no dia 15, a inauguração dos quadros que estarão presentes em alguns locais públicos, seja de fotografias com relação à jornada, seja também no dia 18, com a bênção da cópia, com a réplica dos símbolos da jornada, a cruz dos jovens e o ícone de Nossa Senhora. E no dia 19 ou dia 26, todas as programações, começando pelas foranias, pelos vicariatos, percorrer com o símbolo, réplica dos símbolos da jornada, dos icariatos da arquidiocese, com os trabalhos paroquiais. E principalmente, além de exposições, além de fotografias e de filmes, poder justamente, assim, levar as pessoas a postar isso nos meios, nas mídias sociais, para que as pessoas possam ver que, além dos eventos centrais e que o Papa realmente foi o centro das preocupações e, ao mesmo tempo, do anúncio de Cristo às pessoas, também tivemos muita coisa bonita pelas paróquias, pelos colégios, pelos locais de hospedagem. E como concluir, no dia 26, das 13 às 19 horas, num grande evento, na Quinta da Boa Vista, para todo o arquidiocese estar presente, para trabalhar cada vez mais essa missão de ID e fazer discípulos entre as nações.